Eita Deus, tá tenso o negócio aqui, tá quente, a gente tá falando sobre as nossas escolhas e as suas consequências E a pergunta inicial que nós falamos foi, nós acreditamos claro que a gente faz algo, uma escolha errada, peca por isso Deus nos perdoa, a gente se arrepende, ele vai nos perdoar Só que as vezes existem consequências terrenas Se você mata alguém, existe lei contra isso Deus vai te perdoar, vai, mas você vai perder a liberdade Vai ser preso E aqui tem uma pessoa que fala que cometeu crimes, não, enfim, especifica quais são Mas diz que Deus usou os advogados e entrou na mentalidade, não sei o que, durante a audiência e tudo com o juiz E ele foi inocentado dos crimes que ele disse que havia tido cometido pra Deus Ele se arrependeu pra Deus, Deus eu fiz isso, fiz isso A minha pergunta é, esse nosso Deus, ele faz isso? Aqui se faz, aqui se paga? Seria isso? Não sei, imagina você, você comete um crime Eu acredito que Deus me perdoa por isso, pecar não sei o que, amém, glória a Deus, nunca mais cometa crime Beleza Agora, eu esfaquei alguém, eu rebei dinheiro de alguém, provavelmente matei alguém E aí? Deus me perdoa também de colher as consequências desse tipo de crime? Vou pensar em cima, você olha pra aquela mulher adulta, pra lei local ela tinha cometido um crime, ok? Então, eles diziam que pelo que ela tinha feito, gravíssimo, ela teria que ter sido apedrejada até a morte Ou seja, foi condenada a morte Eles levam ela até Jesus, Jesus diz, cadê os teus acusadores? Eu não te condeno Então, ele justificou ela imediatamente Por quê? Porque eu entendo também que, se a gente for entrar no aspecto de julgamento Principalmente quando a gente vai falar sobre vida Eu acredito que Deus não dá o direito, e naquele caso em específico Do homem decidir sobre a vida do outro Deus é contra a pena de morte? Deus é o dono da vida Então, se a gente olhar pra Jesus Vamos chegar lá no debate A gente vai entender que ele não dá o direito ao homem de decidir sobre a vida e sobre a morte Quem decide é ele, ok? Então, Jesus é a vida Então, ele liberou vida sobre aquela mulher Liberou justificação Agora, se ela continua praticando A gente não sabe Ele deu uma palavra pra ela Vai e não peques mais Nesse caso em questão Tá falando de um criminoso Que ele cometeu crimes contra a sociedade Aí cabe a lei de Deus julgar uma parte E a sociedade julgar a outra No âmbito da sociedade A sociedade decidiu justificar Mesmo que com a ação dos advogados Porque Deus já o havia justificado Ele diz que se converteu Mudou de vida E isso entra na soberania de Deus Porque é uma coisa complexa Existem pessoas que são justificadas São salvas e tal E acabam pagando pelo crime E às vezes até decidem pagar por aquele crime Existem outros que Deus vai... E a pergunta que acho que tem a ver E você botou muito bem e separou Você entende que Deus E até pastores Intervém Em alguma maneira No modo que a sociedade julga Pode Com certeza Em casos assim Eles Poderiam E a arte 3 vai dizer Que pra tudo é um propósito Debaixo do céu Jeremias 17 vai dizer Versículo 10 Que Deus Ele esquadrinha o coração do homem Pra dar a cada um De acordo com o seu proceder Então a motivação A intenção pela qual Ele cometeu tais crimes Nesse aspecto O Senhor o conhece Eu não conheço Eu não sei em que instância Em que momento Eu não sei se esse cara Estava passando Por algum problema psicológico Psicopatológico Eu não sei O que que estava havendo Eu não sei Eu não estava lá Eu não sou Não conheço a mente Coração do cidadão Às vezes pra lei É muito frio Não Pra lei Mas isso faz muita diferença Um cara que rouba o supermercado Porque não tem comida Pra dar para os filhos Não, não Então Ou um cara que rouba Porque é ladrão Então a questão é Embora é crime Mas O aspecto divino Eu não vou julgar O aspecto jurídico Ele já falou Ele foi a juízo E foi absolvido E aí eu vou atribuir A Deus ou não Ele poderia Se ele fosse Ateu Falar Os meus advogados São muitos bons Se ele fosse De uma linha afroafricana De uma questão De matiz africana De candomblé Outra coisa Ele poderia dizer Não, isso foi meu orixá Isso foi minha entidade Já que ele é evangélico Então foi Deus Então se fosse Não é isso que eu digo Parece uma oração antagônica Foi Deus que me livrou Das consequências Do meu crime Eu digo assim Não, é a mesma coisa Do cara que está na empresa E todo mundo é mandado embora Ele não Todo mundo tem família Todo mundo tem filhos E aí ele não foi mandado embora E de repente Ele até Em alguma coisa Falhou Enquanto o outro Que não era da fé Ele vai chegar na igreja E diz Irmãos Deus me preservou Então isso é complexo Agora O que eu acho importante Na questão das consequências É que o número 12 e 14 Vai dizer que Deus é longão E para com todos Mas não quer que nenhum E não inocente o culpado Melhor dizendo E aí você vai ver Paulo Paulo ele praticou Crimes de morte Embora amparado por lei Mas ele estava matando gente Ele estava matando cristãos Então Paulo não teria que ser preso E foi preso Mas não preso por causa desse crime Foi preso sendo perseguido agora De perseguido De perseguidor a ser perseguido Mas eu vejo Qual foi O pastor Alexandre Qual foi As questões De consequências Na minha visão Para Paulo Foi as declarações dele Eu não sou digso E chamado apóstolo Eu persegui a igreja Eu Cheguei fora do tempo Então dá uma ideia Que Paulo sofria De alguma coisa Nessa área Não sei Se era uma punição de Deus Não sei Mas Deus mesmo falou Que ele sofreria Então E Deus falou Ele estava em cima disso E será o que Aí alguém fala Não Então ele estava apagando Não É uma questão soberana Deus sabe Eu não sei explicar esse negócio Agora o próprio Paulo Quando a gente É boa demais Para ser verdade Quando a gente fala A gente se culpa Porque é boa demais É a mesma coisa Eu matei Mas eu te perdoa É a mesma coisa O cara é bom Prega bem Trabalha bem E aí Cadê Eu acho que a grande questão Eu acho que a grande questão É essa consciência Que você acabou de falar André A gente não pode usar Da graça A justificação Como um benefício Que eu posso produzir Não sei se você está conseguindo entender isso Perfeitamente Porque as vezes A gente quer manipular a graça Entendeu Manipular a justificação Então Eu semeio o que for E aí não Mas é porque eu estou na graça Deus vai me justificar Existe uma Eu acho que Eu acho que Deus Não é um coração arrependido Eu penso Que Deus Ele olha para o coração Então de acordo com Com esse arrependimento O sentimento do coração Aí sim A graça é de Deus Ele vai determinar Se vai utilizar Para aquela situação Até mesmo Para aquele crime Aquele pecado do passado Se vai justificar ou não É com Deus Não é comigo Agora interessante Salienta André Que um teólogo Chamado Berkoff Ele diz o seguinte Que a relação nossa com Deus Ela não é monopleúrica Em se tratando de graça Misericórdia É de pleúrica O que é monopleúrica? Monopleúrica é uma relação De um pulmão só De um lado só É uma respiração Não, desculpa Eu acho que o telespectador Faria mesmo É uma respiração unilateral Perfeito A relação de pleúrica É aquela relação que Envolve Deus e o indivíduo É um feedback contínuo Exatamente E o que diz a palavra Lá em Lamentações Converte-nos E nos converteremos Aí um teólogo Chamado Stanley Ele diz o seguinte Que isso daí É a causa ativa de Deus Que até a conversão Do ser humano Quem vai produzir É o Senhor Mas com uma disposição Do homem Mental do indivíduo Vai entender isso, né? Tem que haver Uma disposição No coração humano Tem que haver Uma escolha Uma escolha Essa disposição Não é um homem Que produz a salvação Mas parte Tá lá Uma aceitação, né André? Uma escolha Ele olha pro plano Não é pela unção do homem Mas tem que ter uma ação Para que Ele seja invadido Por essa graça Rapidinho Eu acho que o maior aspecto Que a gente já foi Já ampliou o negócio Já foi pra questão Soterológica Não tem como mais Voltar Eu não fui na questão Eu fui na questão Como é que é O nome Da Dipleurica Como falava Lembra do Jardel O Jardel uma vez jogador Jogou na atitude De La Paz Na Bolívia Lá é muito ruim de respirar Quando acabou o primeiro tempo Só botava aquele balão de oxigênio Chegava com ele E aí Tá difícil Rapaz, muito difícil de respirar Nem se eu tivesse dois pulmões Aguentaria É uma questão Moneopleurica Moneopleurica Então resumindo A grande questão da graça Eu vejo a graça Desde o início Em Gênesis 3.21 Foi o próprio Deus Que pegou peles de animais E fez a vestimenta Fez o primeiro sacrifício Para cobrir A nudez A iniquidade No caso Não seria No aspecto da vergonha Que eles estavam sentindo Foi Deus Então ali Hebreus 9.22 Vai dizer lá na frente Que sem derramar de sangue Não dá remissão de pecados Então Resumindo O próprio Deus agiu Na obra salvífica O sacrifício Agora Deus o que ele fez? Deu o homem O livre-arbítrio Deu o homem A livre-escolha Poder de escolha Ó Vou resumir E fechar aqui minha fala Primeiro João 9 Se confessarmos Nossos pecados Se Se Condição sine qua non Se confessa Você tem perdão Se não confessa Agora André Então a Bíblia Eu acho que ela é muito clara Agora André A gente tem que tomar cuidado Para não montar um modelo De que O que o ser humano gosta É também Criar um modelo De que Deus Ele faz da mesma maneira Não Então as vezes a gente quer Não Porque Deus vai fazer assim E aí a gente começa A colocar uma graça Que não é de graça Uma graça Que não é bem de graça Ela não é barata Tem muita gente Barateando a graça E o preço da graça É alto É o sacrifício de Cristo Então as vezes a gente começa A querer lidar com Deus Como uma moeda De que eu não sou mais responsável E nós temos a responsabilidade Nas nossas escolhas Nas nossas decisões E tudo aquilo que a gente está fazendo Mas a graça barata Está exatamente no campo De que alguma coisa Eu posso fazer Porque por exemplo Qualquer preço que eu pague Não me justifica Aí que entra a graça barata É quando a gente tenta aplicar Ao homem Algum método de justificação Mas quando eu olho para Cristo O que ele fez É muita periguação Agora existe uma coisa Que o André colocou Que acabou Que a gente fugiu um pouco O André falou uma coisa Que Tomás de Aquino Chamava de milagre metafísico Então Tomás de Aquino Dizia o seguinte Existe o milagre metafísico Que são questões Teofóricas Que são questões de Deus Que nós não conseguimos penetrar Ele fala também Das maldições Dos males metafísicos Por exemplo O mosquito da dengue Que te pica E passa para você a dengue Aquilo ali é um mal metafísico O mosquito não quis te passar a dengue Ele passou Como é que você vai explicar isso? Ó Deus Eu sou crente E isso não Satanás Veio através de um mosquito E me picou Não foi isso É um mal metafísico Que está no mundo Como existe o bem Também metafísico Bom Deus Outorgou a este rapaz aí Não ser condenado Por uma razão Está dando a ele mais uma chance Rapaz Mais uma chance De acertar e de errar Eu acho que o mais claro é sim Eu tive curiosidade Sem interromper os pastores Certa feita eu estava angustiado Eu falei assim Meu Deus Por que que Pedro negou Jesus três vezes E conseguiu Se realinhar E Judas não Foi lá e suicidou Aí eu fui examinar isso No original Eu falei caramba Aí fui lá Aí sobre Pedro está dizendo Que ele teve Prítis Que é uma expressão grega Significa que ele Sofreu internamente Ele chorou amargamente Aí sentiu a dor do erro dele Aí sobre Judas fala Ele teve metamelomai Que é um sentimento De remorso No sentido de que O que ele calculou Ele calculou errado O que ele pensou é o seguinte Poxa Eu entreguei Jesus E perdi o meu ganho Que eu meti a mão lá na bolsa Roubava Eu era tesoureiro da situação E entreguei ele Para receber uma grana E não me valeu a pena Porque agora Estou desempregado O camarada está sendo crucificado E quem poderia me dar um emprego No sacerdócio No correnismo Não está me dando emprego Virou as costas para mim Foi esse o remorso Eu acho que a gente está falando A mesma coisa Paulo ele falou Do arrependimento para a morte E arrependimento para a vida Então ali eu caracterizo Pedro e Judas Como o pastor já falou O arrependimento Remotivo De remorso Metamelomai De Judas E o verdadeiro arrependimento De Pedro Nós estamos todos vagando Aqui pelo mesmo tema E pensando o seguinte Que o homem tem a escolha Ele não pode se salvar A salvação é pela graça É de graça Embora que tem um monte de gente Vendendo a graça aí Vendendo quando vende Tantos objetos E adereços e tal A graça Ela é Tremenda Ela é poderosa Mas nós temos na Bíblia A graça comum E a graça especial E talvez no aspecto Da graça comum É que a turma está se perdendo Porque a graça especial Que é a salvação É a pessoa bendita de Jesus Cristo Ela não me isenta André De ser mordido Pelo mosquito da dengue Ela não me isenta De passar algum problema Eu tenho um pregado o seguinte Tem um dia que a coisa vai dar errado Irmão, e aí? Tem bandido que leva nove tiros E não morre Tem um servo de Deus Que passou na rua Aí o recado pela dengue morre Aí a gente joga a questão Das duas edificações Que Jesus mesmo falou Uma casa construída na rocha E outra sobre areia A Bíblia diz que a tempestade Vem sobre as duas Uma é atingida e a outra não Ok? A mesma tempestade danifica uma E não danifica a outra E aí? Todos passam pela tempestade Mas uma cai e outra não A questão do mosquito da dengue É um mal metafísico Ele pode me atingir Mas eu posso também Ter os meus métodos de prevenção Para não me atingir Minha escolha Então Entra na escolha Entra na escolha Vamos tomar remédio ou não? Não, não Toma nada Deus ora Porque se tu é homem de Deus Ele vai te curar Mas a gente entra nessa questão complexa Porque quando você olha Para aquelas duas edificações Ali está falando exatamente Do poder de Deus De Vamos dizer assim O termo que a gente está usando Absorver Uma E condenar a outra A diferença é que uma caiu e outra não Mas as duas passaram Mas a Bíblia diz que ela não foi danificada Não, ela não caiu Não foi danificada Eu quero abrir uma outra faceta De pleurica Eu gostei disso aí Eu vou falar com o pastor Rapaz Chega o pastor Que mensagem de pleurica Eu sei hoje Porque tinha um irmão lá na ilha Na ilha do governador Que acabava o pastor Túlio Barros Que falava muito isso Quando ele acabava O irmão gostava de usar a palavra diurético Que mensagem diurética pastor A gente vai falar do break Daqui a pouco eu vou levantar Uma outra faceta De pleurica Se eu posso falar Mas eu acho interessante o seguinte A gente está falando de Escolhas e consequências De Deus Talvez ele pode apagar Simplesmente uma consequência espiritual Você se arrependeu Meu irmão Não precisa pagar mais nada Terrena Aí é o que a gente está debatendo um pouco Mas eu quero levantar uma seguinte questão Muitas pessoas Pelo menos terrenamente Eu sei que as pessoas pagam Com esse tipo de consequência Uma escolha mal feita pelo meu pai Terrenamente Filho, neto e bisneto Vão sofrer Por várias razões Financeira De vida De se mudar De não sei o que Vai sofrer Por causa da escolha do pai Ou seja Filhos sofrem Por causa das escolhas As consequências das escolhas Dos pais Espiritualmente Como é que vocês entendem isso? Pode alguém que não fez escolha Mas sofrer A consequência da escolha do pai Também Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Mantenha a desvaluta já já Vem gritados Vem ganhados O grande eu sou É o Senhor Jeová Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim